Jeca Tatu é um personagem de Monteiro Lobato do livro Urupês, lançado em 1918. Mas em 1959, Jeca Tatu virou filme, e um filme que fez enorme sucesso, estrelado pelo Mazzaropi, a Márcio Mazzaropi, um personagem muito conhecido do cinema brasileiro. Vários filmes deram sequência ao Jeca Tatu, a Tristeza do Jeca e muitos outros. Nessa época, nos anos de 1960, o Brasil estava passando por um enorme êxodo rural. As pessoas saíam do campo, abandonavam o campo e vinham para a cidade. As cidades se encheram de gente. São Paulo era uma coisa impressionante, mas as cidades médias também, não só as capitais. Durante todo esse período, dá a impressão, quem estuda as questões agrárias, de que essa transformação do Brasil rural em Brasil urbano, fez com que as pessoas meio que vissem quem ficou para trás, na roça, passasse a ser tratado como caipira. O Jeca Tatu ajudou a criar esse estigma do caipira do agricultor brasileiro. Como se as pessoas que viessem para a cidade se sentissem os bambambãs e os que ficassem na roça ficassem para trás, no desenvolvimento nacional. Quando eu penso na imagem do agro perante a sociedade, eu me lembro dessa história do Jeca Tatu e do êxodo rural. Mas eu também fico muito invocado quando vejo, hoje menos, mas antes muito, festas caipira das escolas de crianças, onde, de uma forma absolutamente depreciativa, se vestem as crianças com o chapéu de palha, tudo desfiado, pinto o dente dela de preto para parecer que é banguela, para fazer de conta que é o Jeca Tatu. E mais modernamente, esse certo preconceito acabou gerando quase que uma campanha que muitos fazem de difamação do agro, como se o agro estivesse envenenando a sociedade com agrotóxicos, como se o desmatamento fosse uma coisa do mal que os agricultores fazem, promovendo uma série de descontrole em recursos hídricos, etc. A sociedade nossa trata o agro brasileiro não como os norte-americanos tratam os seus agricultores. Os agricultores norte-americanos ou europeus são muito respeitados pelo que fazem por garantir a segurança alimentar de seu povo. Investir em comunicação é a única forma de você mudar essa imagem, em certo sentido negativa, que muitos têm sobre o agro brasileiro, que é trazido desde a época do Jeca Tatu. Nós temos que mostrar que hoje tudo mudou. É verdade, no passado você tinha Coronel, você tinha Latifúndio, hoje você tem a fazenda produtiva, você tem tecnologia. Nós continuamos sendo caipiras, mas hoje nós somos caipiras muito chique.